Eu to, to de AWP só AWP de boa ou se espera na AWP de verdade aqui com o meu amigo psicólogo Fala feio, peça que eles possam Pra você queimar inteiro é bom hein Isso, jogou bem, jogou bem Obrigado, obrigado Jogou pra caralho moleque Agora tomado Cara, talvez sua melhor jogada Cara, quer dar dica pra nós aí da Boltz Aí é foda velho Quer dar dica pra nós aí da Boltz É 3A, é 3A mano É 3A, é 3A